Terminar de fazer a última colheita aqui do milho, o restante, aí ó, pra gente plantar mais, o que eu quiser, maravilha, agora já, igual o Arthur tá fazendo, já vai, já vai coisando no chão, mas ficou um aqui, ó, pode pegar essa aí, ó, olha aí, o milho aí no chão aí, isso garoto, tem que encher aqui, ó, não tem muito milho ainda pra gente pegar aí.